Bom, beleza, voltando aqui para o nosso sétimo capítulo, progressão harmônica, né, então assim, o que seria progressão harmônica, né, progressão harmônica é quando você constrói, né, a ordem dos acordes dentro de uma frase musical, tá, então assim, no período modal você tem o modo, né, e obviamente você tem as notas do modo, e se você for organizando acordes ali, eles vão acabar tendo também ali um campo harmônico, né, então se você pega, por exemplo, o modo jônico, que é a nossa escala maior da atualidade, né, e você organizar os acordes, né, do modo jônico, o campo harmônico do modo jônico é o mesmo campo harmônico do modo maior, mas o que faz uma música soar modo jônico e uma música soar modo maior, entre outras coisas, é a progressão harmônica, por quê? Porque no tonalismo, tá, os acordes se direcionam de tal forma, se organizam de tal forma, é, para compor uma ideia de direção musical, né, e essa direção musical, ela é dada harmonicamente, né, claro, você tem essa direção melodicamente, enfim, e outras coisas, mas harmonicamente ela é dada através da progressão, ou seja, da escolha desses acordes, tá, então alguns acordes, para poder representar bem essa direção sonora, né, alguns acordes podem vir depois de outros, né, e alguns outros acordes não podem vir após outros acordes, por exemplo, né, dando um exemplo, o primeiro grau, né, ele pode ir para o terceiro, e aí isso representa bem a direcionalidade, até representa bem a direcionalidade tonal, mas o terceiro não pode voltar para o primeiro, se o terceiro volta para o primeiro, ele não vai soar, né, tonal, ele vai acabar soando modal, tá certo? Porque ele não representa essa direcionalidade tonal, tá bom? Então vamos para frente, o que acontece na construção de uma boa progressão é o, vamos dizer assim, a observância, né, de alguns princípios, tá? Então, o primeiro princípio seria o ciclo de quintas, né, o ciclo de quintas, ele dá uma ideia boa, né, de direção tonal, tá certo? Vou colocar já aqui mais para frente, por exemplo, claro, quando a gente fala de ciclo de quintas, né, a gente está falando no ciclo de quintas, não uma quinta, né, quando a gente constrói uma progressão, a gente não está falando necessariamente de uma quinta acima, né, a gente está falando numa quinta abaixo, numa resolução de quinta, tá certo? Então, o quinto grau da escala, né, ele progride para o primeiro, tá certo? Porque o quinto, né, vamos dizer assim, é quinto do primeiro, por isso progride para o primeiro, tá certo? Então, o quinto grau do primeiro seria o acorde que vem antes do primeiro, essa é mais ou menos a ideia, tá? Então, o quinto primeiro seria a nossa primeira, direção, né, o quinto conduz para o primeiro, tá certo? Quem conduz para o quinto, né, é o segundo, né, por quê? Porque o segundo grau, o segundo grau está numa posição, né, de quinto grau em relação ao quinto, né, então se eu pegar numa escala de dó maior, por exemplo, o quinto seria o sol, né, se eu contar cinco para frente, né, sol, lá, si, dó, ré, eu encontro o ré, que é o segundo grau, certo? Então, o segundo grau conduz para o quinto, tá certo? Conduz para o quinto, porque ele, o segundo grau está como se estivesse na posição de quinto grau em relação ao quinto, né, ou seja, está dentro do ciclo de quintas, né, do quinto, tá certo? E o quinto, obviamente, vai para o primeiro, tá certo? Quem vem antes, então, do quinto, do segundo, desculpa, é o sexto, porque é o sexto que está nessa posição em relação ao segundo. Segundo, por exemplo, em ré, né, ré, mi, fá, sol, lá, né, e lá seria o sexto, né, então o lá ficaria antes do ré, né, então lá conduz para ré, ré conduz para sol, sol conduz para dó, isso pensando em dó maior, né, para a gente facilitar, então o sexto conduz para o segundo, o segundo conduz para o quinto, o quinto conduz para o primeiro, tá, beleza? E o que vem antes do sexto, né, você já deve ter feito aí a continha, é o terceiro, tá, e aí a gente meio que encerra o ciclo de quinta possível dentro de uma, de um campo harmônico maior, né, o terceiro, ele conduz para o quarto, o quarto conduz para o segundo, o segundo conduz para o quinto, o quinto para o primeiro. Aí você deve perguntar, pessoal, beleza, mas o quinto do terceiro, né, não seria o si e o si não é o si diminuto? É, sendo que o si diminuto, né, ele é uma, como é um acorde diminuto, ele pede resolução, né, o si diminuto é o sétimo, ele pede resolução e a resolução desse acorde não é sobre o terceiro, tá, a gente vai ver por quê, tá, então o terceiro conduz para o sexto, o sexto conduz para o segundo, o segundo conduz para o quinto, o quinto para o primeiro e encerrou, né, o máximo de possibilidade de uma progressão construída pelo ciclo de quintas apenas, né, somente pelo ciclo de quintas. Aí você diz, beleza, então só, eu só posso fazer essa progressão que está aqui? Não, claro que não, porque o ciclo de quintas é apenas o primeiro princípio, né, e aí nós temos outros princípios, tá, e aí a gente vai ver. Um outro princípio, né, que o autor aqui não expõe especificamente é a, vamos dizer assim, é a relatividade das funções, ou seja, quando dois acordes possuem a mesma função intercambiável dentro do campo harmônico, tá, então cada acorde tem uma certa função, né, um certo peso na condição da harmonia, né, então você tem aqueles acordes que são acordes de repouso, ou seja, eles relaxam, né, tem aqueles acordes que criam tensão para serem resolvidas, e tem aqueles acordes de condução, né, de jogo, tá, de caminhar, né, então são mais ou menos essas três funções que ocorrem aí de forma simplificada, né, dentro de um campo harmônico, um campo harmônico também, obviamente, falando de forma simplificada, né, e aí por isso que ele coloca o sétimo grau, porque o sétimo grau é um acorde de tensão, ele pede resolução, tá, e como o quinto, o sétimo grau, ele pede resolução sobre o primeiro, tá, o sétimo grau pede resolução sobre o primeiro, então ele é, ele é encaixado aqui junto ao quinto grau, né, porque o quinto também pede resolução sobre o primeiro, então o quinto conduz para o primeiro, né, e o sétimo também conduz para o primeiro, porque ele pede resolução para o primeiro, tá, e aí o que acontece? O sétimo e o quinto ficam, ficaram dentro dessa chavinha aqui, por quê? Porque eles são intercambiáveis, né, você pode trocar do quinto para o sétimo, do sétimo para o quinto e tal, sem perca de função, tá, e aí o que a gente vê? A gente vê que o segundo que estava antes, né, que conduzia para o quinto, agora também conduz para o sétimo, né, porque o sétimo é intercambiável em relação ao quinto, então o dois vai para o sete, dois vai para o quinto, então você já tem duas opções aí para variar na progressão, tá bom? Vamos para frente, bom, aí ele apresenta o acorde de quarto grau, o quarto grau, ele também tem a função de conduzir, assim como o segundo, né, que está aí numa posição de subdominante, tá, o quarto conduz, assim como o segundo também é um acorde que conduz, tá, e aí o segundo e o quarto, eles são também intercambiáveis, né, o segundo vai para o quarto, o quarto vai para o segundo, né, de boa. Agora, o segundo, né, como a gente viu, ele precisa ir para o sétimo ou quinto, beleza? O segundo precisa ir para o sétimo ou quinto. Agora, o quarto, não, o quarto ele pode ir para o segundo, ele pode ir para o sétimo ou para o quinto, ou ele pode ir direto para o primeiro, por quê? Porque isso tem a ver com a questão das funções principais, né, lembra da questão das funções principais, é, la teoria, né, então você tem o primeiro grau, que é a função principal, o quarto grau, que é a função principal, e o quinto grau, que são funções principais de uma tonalidade, né, seja maior ou menor, né, o quarto grau é a função principal, e o quarto grau, ele conduz para o primeiro, a subdominante, que vai para a tônica, tá, e obviamente pode ir para o sétimo ou para o quinto, e aí ele é intercambiável com o segundo, tá bom? Vamos para frente. E aí vai algumas possibilidades que não estão no diagrama, né, que é o caso, por exemplo, do terceiro grau pular o sexto e ir lá para o quarto, então o terceiro pode ir direto para o quarto. Agora, atenção que o terceiro não pode ir para o segundo, né, o terceiro pode ir para o quarto, mas ele não vai para o segundo, tá, é, então o terceiro pode ir para o quarto de boa, tá, e a outra seria o quinto, ao invés de ir para o primeiro, né, o quinto ou até o sétimo, ao invés de ir para o primeiro, eles, é, vão para o substituto do primeiro, né, quem é o substituto do primeiro? É o sexto, tá, que é, que é a tônica relativa, tá, então, é, essas são algumas exceções aqui do diagrama, é, que é possível, né, então esse, esse é um caminho, né, essa, essa é uma estrutura que leva em consideração aquela questão da direcionalidade, e aí, obviamente, que tem coisas aqui que são possíveis, mas tem coisas que não são possíveis, por exemplo, o dois pode ir para o seis? Não, dois não pode ir para o seis, o dois pode ir para o três? Também não, o três pode ir para o dois? Também não, né, o cinco pode ir para o seis? Sim, cinco pode ir para o seis, o sete pode ir para o seis? Sim, né, o seis pode ir para o quatro? Pode, seis pode ir para o quatro, né, o quatro pode ir para o três? Não, quatro não pode ir para o três, e assim por diante, né, então aí você tem algumas possibilidades e outras que não são possíveis, tá, coisas que são possíveis, coisas que não são possíveis. Enquanto eu olhava aqui, eu lembrei de uma possibilidade que eu acho que não está explícita aqui, deixa eu ver se eu consigo me lembrar, é, eu acho que eu não vou conseguir lembrar, sim, lembrei, é, por, com excesso, é, uma única exceção aqui que não está, né, na regra, é o quinto grau, somente o quinto grau, não o sétimo, né, o quinto grau possui função, é, principal, né, lembra, acabei de falar, tônica, dominante, subdominante, primeiro, quarto e quinto grau, é, o quinto grau, ele pode ir para o quarto, tá, o quinto ele pode ir para o quarto, certo, é, não é uma função, ele, ele, ele tem alguns casos que ele vai fazer isso, né, ele não vai fazer em todo momento e a qualquer jeito, mas, é, ele também pode ir para o quarto, tá, no modo menor, acaba acontecendo basicamente a mesma coisa em relação ao quinto, o ciclo de quintas, né, é, e os acordes intercambiáveis, quer dizer, o sétimo e o quinto é a mesma coisa, o quarto e o segundo também, né, tá lá na função subdominante, né, sendo que aí você tem um ciclo um pouquinho maior, porque você tem um pouco mais de acordes, né, então você tem o sétimo grau lá, ó, podem ir para o terceiro, né, do mesmo jeito, o terceiro pode ir para o quarto, né, tudo acontece da mesma maneira, só tem essa, essa, sugestão a mais aqui, né, que é o sétimo indo para o terceiro, tá, sétimo grau, sétimo grau maior, lembra que esse acorde é diferente daquele ali, tá certo, aquele é o sétimo diminuto e esse aqui é o sétimo maior, são acordes distintos, tá bom, é, e realmente bem diferentes um do outro, tá bom, então esse seria, nossas progressões que a gente vai daqui a pouco construir algumas também, tá, é, beleza, aqui ele dá alguns exemplos e tal, e vamos passar para os nossos últimos dois assuntos deste vídeo para poder a gente ir para a prática, né, são tríades em primeira inversão, né, então a inversão ela é muito importante, tá, porque ela dá um dinamismo interessante no baixo, tá, cria melodias no baixo, tá, é, pode ser usado para fazer o arpejo do baixo, certo, é, o baixo arpejado, ele, ele cria uma dinâmica interessante, pode ser assim no caso instrumental, né, mas também pode ser vocal, nesse caso aqui instrumental, olha só, então ele pode ser um arpejo assim, comum, né, lá do mi, lá do mi, lá do mi, né, e tal, mas também pode ser, como tá aqui, né, é, quinta, depois teça, quinta, depois teça e tal, né, si, fa, ré, si, ra, né, enfim, si, fa, ré, fa, si, fa, ré, fa, enfim, certo, e aí para usar, né, o acorde de primeira inversão, né, você usa, né, a partir dessas razões, né, que seria melhorar o contorno, né, da linha do baixo, né, pra surtir, né, pra entregar ao baixo a possibilidade de uma variedade de notas a mais, né, dentro do acorde e tal, e também, ah, numa possibilidade de enfraquecer, né, transições de acordos, principalmente o quinto para o primeiro, então o quinto para o primeiro soa muito como final de frase, né, porque o quinto não pede a presença do primeiro, ali, tensão, repouso, né, se isso estiver ali no meio da frase, né, que não é exatamente a minha, o meu, minha finalização, a minha meta, né, harmônica, então eu, é interessante que eu enfraqueça um ou outro ou até os dois acordes, o quinto em primeira inversão, o primeiro em primeira inversão ou até os dois acordes em primeira inversão, tá, isso, é, dá uma enfraquecida na função do acorde, sobre função a gente pode falar depois, é um caso bem interessante, nesse caso aqui, ó, por exemplo, a finalização é aqui, né, mas eu tenho um quinto primeiro aqui, ó, no meio, né, isso é interessante evitar, mas quando não dá pra evitar, né, como é, neste caso, foi interessante ele fazer isso, então o que acontece, é, ele enfraqueceu aqui, ó, a função, ele fez em primeira inversão, e aí fez o primeiro depois, né, então isso aqui é uma maneira de você ter essa função, mas sem esse peso de finalização, né, que no caso o peso estaria aqui no final, obviamente, certo, então a primeira inversão seria colocar, obviamente, a terça no baixo, né, a terça como nota mais grave, tá certo, ok, aqui ele falou uma coisa que a gente vai já explicar, é uma cifra, né, também, na cifra popular você tem a barrinha aqui pra indicar que tá invertida, certo, tem, no caso aqui, ele mostra alguns acordes invertidos e alguns acordes que não estão invertidos, por exemplo, aqui é uma inversão, né, ó, lá com o doce nido, porque o doce nido é a terça desse, desse acorde, né, então tá invertido aqui também, ó, só o com baixo em si, porque esse si é a terça do acorde sol, agora aqui não é uma inversão, né, aqui não é uma inversão, né, aqui não é uma inversão, porque o dó não faz parte desse acorde, não, aliás, não é a terça, né, nesse caso é a sétima do acorde, então estaria em terceira inversão nesse caso, né, não em primeira, mesma coisa aqui, terceira inversão, tá, aqui tá em primeira inversão, certo, e é por aí, ok, é, acorde de sexta paralela, né, ele chama de acorde de sexta paralela quando você tem dois acordes de primeira inversão seguidos, tá, dois acordes de primeira inversão, primeira e primeira inversão, tá, é, que você tem aqui, por exemplo, ó, acorde de primeira inversão, indo pro 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 acorde de primeira inversão, então você tem progressões, né, é, por grau conjunto, onde os acordes estão invertidos em primeira inversão, tá, isso é uma possibilidade na música instrumental sobretudo, embora possa ser utilizada na música vocal com certa parcimônia mas é possível certo? ok, vamos pra frente os acordes de primeira inversão basicamente é isso não precisa estar também vendo tudo não é possível vamos pra frente pra ver acordes de segunda inversão as inversões são extremamente importantes na construção de um acorde de um exemplo, de um coral e tal e a gente chega então nessa segunda inversão e aqui é importante, ele já mostrou lá em cima mas eu quero falar sobre isso a segunda inversão é uma questão, por quê? porque quando você cria uma inversão acorde em segunda inversão quando você faz isso você faz com que o baixo acabe tendo com o baixo alguma das notas do acorde vai acabar formando um intervalo de quarta com o baixo que é o caso desse acorde aqui e que é o caso desse acorde aqui e na verdade todos acordes de segunda inversão você tem quarta justa com o baixo e o que acontece é que essa quarta justa com o baixo até o renascimento era considerada dissonante era uma dissonância tinha que tratar ele de uma forma como se trata uma dissonância no contraponto modal no período barroco ele já não é visto exatamente como uma dissonância mas ele é visto como um intervalo instável ele não dá segurança mesmo para a fundamental do acorde também tem a ver com a série harmônica tem a ver com uma série de coisas mas tem muito mais a ver com a prática mesmo com o que se construiu historicamente e tudo e por isso o acorde de segunda inversão o acorde de segunda inversão ele não é utilizado da mesma maneira que o acorde de primeira inversão ele é utilizado mas ele é utilizado com um pouco mais de cuidado certo essa é a questão continua podendo você ter arpejo no baixo continua você podendo ter um baixo mais melódico você tem mais mobilidade você resolve problemas vocais problemas de condição de voz enfim tem várias questões nesse sentido entretanto o segundo inversão não pode ser utilizado assim porque eu quis ou porque eu achei que era interessante como o primeiro inversão o primeiro inversão é um pouco mais livre nesse sentido o segundo inversão o acorde de segunda inversão ele acaba sendo necessário que quando se vai usar se use dentro de quatro princípios tem que estar dentro de um desses dessas regras entre as tem que ser algum tipo desse então são quatro tipos possíveis de acorde de segunda inversão se não for nenhum desses quatro aí o acorde de segunda inversão é visto como um erro tá então atenção o acorde de segunda inversão pode ser utilizado e deve obviamente mas ele precisa ser utilizado dentro de alguns procedimentos de algumas características tá são quatro quatro tipos de acorde de segunda inversão possíveis tá se não encaixar se não for um desses quatro aí é considerado um erro tá um erro de condição de vozes certo então o primeiro seria o arpejo do baixo então quando você está arpejando o baixo é tranquilo e suave né entretanto o que acontece o que é o arpejo do baixo o arpejo do baixo é quando eu tenho a harmonia parada eu tenho uma única harmonia certo um único acorde é o baixo que se movimenta tá e aí eventualmente nessa movimentação do baixo vai passar ali pela segunda inversão e não tem problema nenhum tá de boa tá então passou pela segunda inversão e estava mantendo o mesmo acorde eu sei que eu estou arpejando no baixo então é possível a segunda inversão neste caso porque é um arpejo de baixo tá certo é dentro dessa mesma maneira aqui né com o mesmo entendimento porque se eu estou mantendo o acorde e estou arpejando baixo então o meu ouvido se liga no baixo que é quem está se movimentando né então automaticamente é como se o baixo virasse uma melodia ainda que é o arpejo do baixo mas é um sentido melódico né porque o acorde está se mantendo né então seguindo essa mesma questão você tem a possibilidade de um baixo invertido em segunda inversão quando a melodia mesmo está sobre o baixo né então essa é uma única possibilidade ou seja arpejo ou melodia no baixo então isso é um tipo é um dos tipos primeiro tipo arpejo ou melodia no baixo tá então a melodia no baixo ou o arpejo no baixo é visto como o mesmo tipo tá e aí você pode passar para o segundo inversão tranquilamente certo bom o outro exemplo é quando o acorde de segunda inversão chamada pelo autor de sexta quarta acorde de sexta quarta sexta quarta por que professor não faz muito sentido é sexta quarta é ele chama de sexta quarta por causa do símbolo né símbolo de segunda inversão é um seis quatro né acorde de sexta quarta né então o acorde de sexta quarta né lembra que ele chamou lá do primeiro inversão acorde sexta né então aqui o acorde sexta quarta certo é então ele ele ocorre né quando esse ocorre o acorde sexta quarta é o segundo tipo né quando ele ocorre na cadência cadencial o que é a cadência professor cadência é aquela meta né quando se chega a meta harmônica no final de uma frase né então aquele processo de finalização né de uma frase né de resolução de uma tensão no final da frase etc ou mesmo a criação da tensão no final da frase e tal isso é chamado de cadência porque é a pontuação harmônica dentro né de uma estrutura maior que nesse caso é formado por frases né então é como se eu falasse alguma coisa e aí parasse né essa parada é chamada de cadência na verdade cadência a palavra cadência quer dizer parada tá então faz todo sentido agora né pensa cadência parada parada final da frase né final da frase cadência essa cadência pode aparecer aí um acorde sexta quarta e quando ele aparece ele aparece quando esse acorde sexta quarta é antecede né antecede o acorde de quinto grau dentro da cadência cadência é isso aqui tudo tá então é a cadência tá acontecendo aqui no final da frase ó a resolução sobre o primeiro grau do quinto ó quinto primeiro seria a cadência quinto primeiro seria a cadência e antes desse quinto aparece um seis quatro um acorde sexta quarta né nesse caso o primeiro grau e nesse caso tem que ser o primeiro grau não pode ser outro grau aqui tá certo é antecede o quinto então quando o primeiro grau então repetindo quando é que o acorde sexta quarta vai ser possível é no momento né aprendam isso primeiro depois a gente vê as exceções e como faz isso diferente mas a princípio o que que é quando o primeiro grau né em segunda inversão sexta quarta sobre o primeiro sobre a tônica né é aparece antes do quinto na cadência tá então é exatamente isso aqui e por que que é possível porque este acorde antes do quinto né ele é visto como uma espécie de de suspensão do quinto grau porque se você olhar pra cima ó as vozes você tinha o seguinte você tinha é neste caso aqui o acorde de mi né mi sol si e aí você tem mi sol si mas o si tá no baixo o si tá no baixo né e aí o que acontece parece sol fá depois o mi ré então e veja depois o fá sobe pra sol depois o ré sobe pra mi de novo então o que que como é que é entendido esse acorde é entendido da seguinte maneira olha aqui deveria vir o acorde de quinto grau já de cara aqui deveria vir o acorde de quinto grau mas ao invés de vir logo o acorde de quinto grau ele é segurado né pela por essa suspensão essa essa instabilidade do primeiro grau em segunda inversão né então o baixo é sentido como a função harmônica né o si aqui ele é sentido como função harmônica então eu tô na dominante por isso que o autor coloca aqui o quinto aqui embaixo pra os dois acordes né então esse si aqui no baixo ele é sentido como função harmônica e as vozes são um embelezamento do acorde esse mi é uma suspensão do ré que deveria vir aqui antes mas não veio e o sol uma suspensão do fá que deveria vir antes mas não veio tanto é que o fá depois resolve sobre o sol e o mi o resto resolve sobre o mi tá então por isso ele chama o sexta quarta cadencial né é essa postura sendo que ela quando vem antecedida ao cinco esses dois acordes tem função de dominante é a dominante o acorde de dominante e o primeiro grau em segunda inversão mas os dois acordes tem função de dominante tá então é isso o sexta quarta cadencial tá é enfim então ele pode né aparecer aqui por exemplo tá sugerindo né o aparecimento dele antes aqui mas ele não estaria correto né isso aqui não nessa análise né mas estaria correto aqui ó final né cadencial estaria correto então vamos pra frente são muitas coisas de repente pra ler tudo não dá né o acorde sexta quarta passagem né quando o que é quando o acorde encontra-se no meio de uma estrutura melódica que lembra uma nota de passagem olha só lá pra o dó né o lá si dó então esse si é como se fosse uma nota de passagem lá si dó né assim como esse fá mi ré fá mi ré esse mi é como se fosse uma nota de passagem né descendente aqui nota de passagem ascendente então a nota de passagem é uma estrutura né não é que é uma nota de passagem essa nota não é uma nota de passagem mas é a estrutura é como se fosse nota de passagem tá é a estrutura de passagem e aí o acorde ele torna-se como um acorde de passagem também né o acorde torna-se como um acorde de passagem certo é uma junção de dois acordes aí tá então quando isso acontece né aqui por exemplo primeiro grau passando pelo quinto grau em segunda inversão e indo para o primeiro grau em primeira inversão né este acorde aqui é um acorde de sexta quarta passagem né a mesma coisa acontece aqui ó quarto grau passando pelo primeiro seis quatro e indo para o segundo em primeira inversão né seria o acorde de passagem também tá vamos pra frente então seria o acorde de sexta quarta passagem aqui ele bota alguns exemplos né e aí você tem também a sexta quarta pedal né e o pedal é é quando justamente o baixo né cria um pedal ó é um baixo só e o acorde muda lá em cima né e você percebe gente assim como o de passagem o pedal é a mesma coisa ó o acorde que é sexta quarta ele aparece né entre dois acordes que não são sexta quarta aliás o acorde de segunda inversão não assim diferente do primeiro inversão tá o acorde de segunda inversão não pode né a princípio ser seguido por outro acorde de segunda inversão tá então dois acordes de segunda inversão seguidos eles não são válidos porque eles primeiro vão quebrar essas regras né eles não vão se encaixar tá é a não ser em casos muito específicos de arpejo ou de melodia mas a gente pode ver isso depois tá o acorde de primeira inversão não tem problema você encadear vários acordes de primeira inversão um atrás do outro o acorde de segunda inversão não e assim como o acorde de passagem né o acorde de segunda inversão pedal né ele tá entre né dois acordes de estado fundamental ou dois acordes de primeira inversão ou um acorde fundamental de primeira inversão ou primeira inversão fundamental ele vai tá sempre ali no meio né então vem primeiro um acorde por exemplo de estado fundamental depois o acorde sexta quarta e aí outro de primeira inversão ou vem um acorde de segunda inversão depois um acorde de segunda inversão sexta quarta pedala desculpa e depois um acorde em estado fundamental ou ambos acordes ali dos dois lados são em estado fundamental ou ambos são primeira inversão Por exemplo, neste caso aqui, 2 em estado fundamental e no meio o acorde de segunda inversão Aqui 2 em estado fundamental e no meio o acorde de segunda inversão Neste caso aqui em específico, este acorde aqui, ele tanto é pedal Ele é pedal, para ver que ele é pedal Quanto ele também é cadencial, finalzinho, a cadência Então ele é pedal e é cadencial também, certo? Bom, e é isso, então são esses 4, segunda inversão Deixa eu ver se ele tem aqui um resumo, para a gente lembrar Está aqui, né? Cadê? Bom, ele não traz exatamente, mas sim, o acorde de sexta e quarta cadencial Ah, está aqui O acorde, ele pode ser arpejo do baixo ou baixo melódico Ele pode ser sexta e quarta cadencial Ele pode ser sexta e quarta passagem E ele pode ser sexta e quarta pedal, certo? Então são essas as 4 possibilidades do acorde de segunda inversão Está ótimo, gente? Então eu volto no próximo vídeo para a gente fazer prática agora, né? Criar progressão, colocar as notas, verificar distâncias, etc Tá bom? Então o próximo vídeo será a prática de tudo o que a gente vem falando resumidamente aqui Beleza? Até já!